E sejam bem-vindos ao vlog mais mágico desse canal, estamos em Campos de Jordão! Oi amores, tudo bom com vocês? Vídeo novo no bar, mandando essa diretamente de Campos de Jordão, gente! Estou apaixonada por este lugar e vou levar vocês comigo neste vlog, sério gente, aqui é muito lindo! E eu quero que vocês acompanhem esse dia aí comigo, já estou arrumada, mas antes de me arrumar eu gravei um pouco aqui do quarto pra vocês, então já vou mostrar pra vocês como que foi a minha recepção aqui no quarto, fiz um tourzinho por aqui, e agora eu já estou pronta para ir tomar café da manhã, mas antes, roda aí o videozinho que eu fiz do quarto pra vocês! Então esse aqui é o nosso quarto, gente! É aqui que a gente tá pendurando os nossos casacos, porque aqui é bem friozinho! É, o quarto que a gente pegou é um quarto simples, porém é uma delícia, gente! É, olha essa cama! De manhã, ontem à noite, quando a gente chegou, tava uma decoração super romântica aqui, vou colocar pra vocês verem! E agora de manhã a gente já deixou arrumado do nosso jeito, né? A gente acordou muito cedo, gente! Ó, do lado da cama tem esse móvelzinho com taças, flores, é, esse, essas luminárias aqui acendem! Ai, gente, eu tô apaixonada! Olha, tem um tapete aqui! E essa cama a gente usou pra colocar o quê? As nossas bagunças! A Letícia já tá aqui, ó, escolhendo um look, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o meu look, mas claro, né, gente? Minha bota, o meu macaquinho rosa, bolsa e um casaco delícia de pelos, ó! Aqui tem esse quadro, aí a TV aqui, e essa é a nossa sacada, gente! A vista é maravilhosa e vocês vão ver agora! Música Bem, gente, ó, aqui do lado tem outro quartinho, que provavelmente é igual o nosso, aí lá embaixo tem a piscina, e olhem essas montanhas! Estou com o meu casaco quentinho! Ai, gente, eu estou apaixonada, sério! É, a gente acordou seis horas, então a gente vai ter que esperar o café da manhã, e aí depois eu desço pra mostrar lá pra vocês! Esse aqui é o banheiro, ó, gente, é simples também, mas eu acho que é do jeitinho que a gente queria mesmo, sabe? Porque a gente quer aproveitar bastante isso ainda, então aqui já estão os meus produtinhos, um monte de sacolinha da Shein espalhada por aqui, porque, né? E aqui são os armários, e temos um espelho também, ó, já estou colocando o meu look aqui pra ver como é que vai ficar, e aí voltando a gente já tem a vista de novo! E aí, Brubbs está ali, vendo a paisagem que ele tanto ama, gente, ele ficou encantado com essa paisagem na vida! E tá lindo demais, gente! Agora, bora se arrumar! E deixa eu situar vocês, gente, a gente chegou aqui ontem, era nove e meia da noite, então chegamos, jantamos e fomos dormir! Por isso que eu tô começando o vlog agora de manhã, porque tava tudo escuro também, mas é isso, gente! Vamos descer agora pra tomar café, amor, deixa eu mostrar seu look! Gente, ele tá muito gato, desculpa, meninas, ele tá muito bonito, vem aqui, vem cá! Gente, quem é esse boy? Olha a roupa dele, hein? Gente, ele tá de rosa, pra combinar comigo, né, amor? E aí, como é que você tá? É, tem que combinar, né, se não abriga! Tem que combinar, né, se não abriga, né? Youtuber, né, amados? Olhem o meu look, gente! Gente, primeiro look em Campos do Jordão, estou com o meu macaquinho rosa, tinha que ser rosa, né, gente? O meu casaco, eu trouxe essa bolsa branca, porque eu acho que ela vai ser ideal, tanto pros looks de dia, quanto da noite, e as minhas botas! Ai, eu estou apaixonada por este look! Rapidinho aqui, gente, vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar na bolsa! Dentro dela já tá o meu tripé, vocês estão vendo a pontinha dele aqui, consegui arranjar um espacinho pra ele! Minha máscara e minha carteira! E essa sandália, gente, eu vou deixar dentro do carro, porque caso eu canse com o salto da bota, eu coloco ela que é mais baixinha, né, gente? Minha maiscara e minha carteira! Minha maiscara e minha carteira! Minha maiscara e minha carteira! Gente, descemos aqui agora no centro e eu quero mostrar pra vocês uma casa rosa que eu vou tirar foto agora, gente! Minha máscara tá aqui, só que aqui tá vazio, por isso que eu tirei! Gente, já vou tirar muitas fotos! Olha isso, olha isso aqui! Olhem que coisa linda, gente! É um castelinho! Vamos lá, amor, e vamos tirar foto! A louca das fotos! T.O.O.S.A.S.A.S.A.O.S.A.S.A.S. A gente tá olhando... Como que é o nome daquilo, amor? É... Não é arranha-céu, é... Ah, quando você desce naqueles carrinhos, sabe, gente? Pendurado é muito alto. Eu acho que eu não tenho coragem de ir, mas o Bruno, ele tem coragem. Olha lá, galera. Olha a altura daquilo ali. Ai, não sei se eu tenho coragem, hein, gente? Não sei. Ui, já tem medo, só de olhar. Não sei. E aí, amor? Pegamos o pedaré. E aí, piratas do Caribe, o baú. Uma grutinha. Vamos lá, vamos passar lá na frente. É... Corre, 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 corre. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. Bom, amores, a gente voltou aqui pra pousada pra poder almoçar. A gente tá fazendo o seguinte, a gente tá pedindo no iFood. A gente achou uma opção bem legal porque a gente consegue pratos mais baratos. Porque aqui o preço é bem carinho. E o que a gente tá fazendo? A gente vai deixar pra comer as coisas mais gostosas nos restaurantes à noite. Porque é muito mais gostoso sair pra comer à noite. Então, almoço a gente tá fazendo dessa forma. Eu comendo aqui na pousada. E uma coisa que eu não falei pra vocês. Que a pousada tem o café da manhã incluso. Então, o nosso café da manhã foi maravilhoso. Vocês viram aí, né? A gente comeu pra caramba. Acabamos de almoçar. A gente pediu no iFood. E agora a gente esfriou tanto. Vocês estão entendendo? E tá uma garoa. Tá uma neblina que eu vou mostrar pra vocês. Já tô aqui, ó. De cacharréu. Porque eu cheguei morrendo de frio. Já tirei um cochilo. E eu vou mostrar como é que tá o tempo pra vocês agora. É, gente. O tempo em Campos de Jordão. É assim, ó. Friozinho. Tá bem, 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 bem nublado. Com bastante neblina. Ó, vamos ver ali a piscina. Ui, meu Deus. Tem uma lagarta aqui. Ó, tá vendo ali a parte da piscina. E choveu bastante agora à tarde. Mas agora já parou de chover. E eu vi na previsão do tempo que daqui a pouco, daqui uns 40 minutos, na verdade, já vai parar de chover. E aí, quando vai começar o frio mesmo. Que aí vai fazer 14 graus. A gente ainda vai sair à noite. Ainda vai comer. Eu ainda vou voltar na fábrica de chocolate. Porque eu ainda vou tomar chocolate quente. Comprar uns chocolatinhos pra experimentar. Porque lá fecha de noite só, gente. Então a gente veio pro hotel pra dar uma descansada também. Porque a gente andou muito. E o quarto tá super quentinho agora. E a gente tá parecendo, assim, uma sauninha, sabe? Porque tem bastante cobertor. E o chão também é de carpete. Então eu vou tirar um cochilo agora. Eu tava deitada. E daqui a pouco eu vou tomar um banho. Esperar anoitecer um pouquinho. E aí sair novamente, gente. O Bruno tá até dormindo agora. Eu dormi uns 5 minutos e acordei. Pra vir falar com vocês. Mas é isso, gente. Mesmo estando com esse tempo, tá gostoso de ficar aqui, sabe? Tá bem aconchegante. Tchau. 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 Gente, tá tocando Barões da Pisadinha. Eu amei, né amor? Segura-se uma roxada. Segura, tá roxeda. Foi no banheiro. Do nada ela subiu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Voltamos aqui pra pousada e estamos curtindo uma lareira, pipoca e filminho, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Estamos de cobertinha. Vocês não aguentam mais, né, me ver com essa blusa, mas é, gente. Aqui é muito frio, então tem que ser blusão assim. Eu amei, gente. Bom dia novamente por aqui. Último dia, gente. Acordamos super cedo. Estamos esperando a hora do café da manhã. E hoje tá um dia muito quente, assim. Tá mais quente do que os outros dias. Até a luz tá melhor aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a paisagem. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem na fábrica de chocolate. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem na fábrica de chocolate, ó. Nós compramos esses pacotinhos aqui pra presentear algumas pessoas da família. E são bijuzinhos. Então, são bijuzinhos de chocolate. Olha que delícia, gente. Então, tem três aqui, ó. E a gente também comprou alfajors. Gente, é uma delícia. Eu comprei um de alpino. E eu comprei três de brigadeiro. Só que um a gente já comeu. Gente, é muito gostoso. Na hora que eu abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é por dentro. E não é tão caro, tá, gente? Essa chocolateria que a gente foi, aquele castelo rosa, é o que tem o preço mais acessível da região. E fora que lá é lindo, né? Então, você consegue tirar foto, gravar vídeo lá dentro. E a gente também tomou o chocolate quente, que vocês viram ontem à noite. E olha só, o Bruno já tá ali vendo a vista agora de manhã. Hoje tá o dia mais quente. Acabamos de acordar. Olha, gente, que delícia. Esse daqui é o de alpino. Super recheado, tá vendo? É muito bom, gente. Sério, eu indico muito pra vocês comprarem os alfajors. E esse aqui foi quatro reais, gente. Quatro reais cada alfajor. Eu achei que eu ia pagar muito caro neles, mas são baratinhos e são muito gostosos. Ó, bem cremosos. Hum, delícia. Hum, delícia. Hum, delícia. Música Bem amores, acabamos de tomar o último café da manhã aqui em Campos de Jordão Olha lá, a pousada tá ali, a piscina Agora estamos aqui no banquinho, né amor, tomando um ar fresco, vendo a montanha Se despedindo aqui da paisagem É, estamos nos despedindo e hoje é o dia mais quente, gente Então a gente vai pegar uma vista bem legal pra ir embora E eu vou finalizar o vlog aqui com vocês Vocês podem ver que eu tô sem blusa agora, porque tá bem gostoso ao mesmo tempo Foi muito bom, aproveitamos bastante, né amor? Bastante, muito Pela primeira vez que a gente veio, eu acho que a gente conseguiu aproveitar Tem alguns pontos que a gente não foi Porque a gente queria fazer um passeio mais barato Porque a gente veio assim, ó, do nada Mas eu acho que foi um passeio bacana, assim Deu pra aproveitar, a gente relaxou muito E é isso, amores Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vlog Mil beijos da Beijo Amor Tchau, gente E até o próximo Beijo! Tchau! 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 Tchau!